Sou quebrando coelho, quebrando coelho, quebrando coelho, a noite. Agora eu deslobo lá. É aqui em cima, mano. Vamos lá, uvinho. A dança e eu falo. Caralho. Ah... Caralho! O que você morra? Aquele chão! O que você está fazendo? Aquela! É que esse! Eita, agora tá jogando os ovos em bala. Eita, agora fora, o que tá acontecendo?